Música Mas se um dia chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Música Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Música Cuida bem de mim Música Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Música Cuida bem de mim Música Então misture tudo Dentro de nós Música Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Música Cuida bem de mim Música Então misture tudo Dentro de nós Música 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 Música